Saber quem você é. Ser capaz de responder esta pergunta é o mais importante passo de sua jornada. Quem eu sou e o que eu quero? Fico perplexa toda vez que saio do país e alguém me pergunta qual é a sua ocupação. Já passei 10 minutos tentando explicar. Sou uma apresentadora de talk show. Bem, sou mais que uma apresentadora de talk show. Sou uma empresária. Aliás, sou mais que uma empresária. Sou uma empreendedora. Sou mais que uma empreendedora. Odeio isso. E, para falar a verdade, deixo isso em branco. Eles que respondam o que quiserem. Eu não estou perguntando os papéis que você desempenha. Como filha, como mãe, como amiga. Se você é um advogado, médico ou professor. Eu estou fazendo a pergunta maior. Quem sou eu? Minha resposta é, eu sou filha de Deus. Eu sou o que nasce de tudo o que eu sou. Eu sou, como diz Pierre de Chardin, um ser espiritual tendo uma experiência humana. Venho seguindo o sopro dos meus ancestrais e mais, seguindo o sopro dos anjos. E entendendo que por estar conectada com a fonte de tudo o que é possível, tudo é possível para mim. Isso é quem eu sou. E o que eu quero? Eu não quero apenas ser bem-sucedida, ser uma marca ou deixar um legado. A resposta para mim é, eu quero cumprir a mais verdadeira expressão de mim mesma como ser humano. Eu quero cumprir a promessa que o Criador sonhou, quando sonhou as células que me compuseram. O que eu quero? Você deve ter algum tipo de visão para a sua vida. Mesmo que você não saiba o plano, você tem que ter uma direção para seguir. Nós temos um destino? Existe um plano? Ou estamos apenas vagando a esmo? O que eu aprendi é uma ótima metáfora para a vida. Você deve estar no banco do motorista de sua própria vida. Caso contrário, é a vida que vai te conduzir. Saber quem você realmente é, nesse espaço e tempo em que estamos aqui, é o primeiro passo. O segundo, você tem que encontrar um caminho para servir. Martin Luther King disse, Nem todo mundo pode ser famoso, mas todo mundo pode ser grande, porque a grandeza é determinada pelo serviço. Vivemos em um tempo onde todo mundo quer ser famoso. Onde admiramos as pessoas apenas por serem famosas. Achamos que por sermos conhecidos, teremos valor. A verdade é que tudo isso desaparece com o tempo. A grande verdade é que serviço e significado, o significado que você traz para o seu serviço, é o que é duradouro, seja qual for a sua área. Todas as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, quer elas saibam ou não, elas têm o paradigma de serviço. Por muitos anos, eu estava realmente feliz por estar na TV. E as pessoas me paravam e diziam, Oh, você está na TV, que maravilha. E eu respondia, sim, eu estou na TV, eu gosto de estar na TV. É um ótimo trabalho. Mas um dia eu parei e dei uma boa olhada no que eu estava fazendo na TV. E tomei uma decisão. Que não ia mais ficar só na TV. Eu ia usar a TV como uma plataforma, como uma força para o bem, e não ser mais usada pela TV. E vou te contar, minha decisão de fazer essa mudança significativa, na maneira como eu operava na televisão, usando a TV como um serviço, mudou minha carreira exponencialmente. Serviço através da arte, da medicina, ou qualquer outro segmento. Usando o que quer que você produza, como uma maneira de retribuir ao mundo. Quando você muda o paradigma de tudo que você escolhe para servir, e você traz significado para isso, o sucesso irá te seguir. Serviço e significado é igual a sucesso. Esse era o número 2. Agora o número 3. É muito simples, mas muito difícil de fazer. Sempre faça a coisa certa. Seja excelente. As pessoas notam isso. Pense em quando você vai no Taco Bells, e alguém lhe dá um guardanapo extra e um pouco de molho. Você percebe, você quer voltar para ser atendido por aquela pessoa. Porque até no Taco Bell, A excelência se mostra excelente. Deixe a excelência ser a sua marca. Todo mundo fala em construir uma marca. Eu nem sabia o que era isso quando as pessoas diziam que eu era uma marca. Eu respondia, eu não sou. Eu sou apenas Oprah. O que eu reconheço agora é que minha escolha em todos os sentidos, em todos os exemplos, em cada experiência de fazer a coisa certa e excelente, é o que criou a marca. O que eu sei é que quando você é excelente, você se torna inesquecível. As pessoas lembram de você, e você se destaca, independente do que você seja. Você se torna uma pessoa inesquecível, e é isso que todos nós queremos ser, inesquecíveis e não esquecível. Então, fazer a coisa certa, mesmo que ninguém saiba que você está fazendo a coisa certa, sempre trará a coisa certa até você. E eu garanto isso, pois a terceira lei do movimento está sempre funcionando. Newton disse, para cada ação, há uma ação igual e oposta, que é tão verdadeira em nossas vidas. Célia, no filme A Cor Púrpura, disse, tudo o que você tenta fazer comigo, o último voto. E eu me lembro que em 2010, minha equipe, que mais trabalhava na TV, tinha feito uma entrevista com uma mulher que era professora da escola dominical de dia e viciada em sexo à noite. E eles vieram até mim, uuuh, você não vai acreditar, nós pegamos ela saindo com homens, nós mostramos a ela, e ela decidiu contar tudo no show. No dia marcado, eu sentei com a mulher, com uma entrevista que foi gravada. E durante a entrevista, eu perguntei, por que você está fazendo isso? E ela respondeu, eu quero ajudar as pessoas, quero contar minha história, e ajudar as pessoas. Aí eu perguntei, você tem filhos? Ela respondeu, sim, eu tenho um filho de 10 anos. Nesse momento, eu decidi que essa matéria nunca iria ao ar. E eu disse a ela, nós não vamos transmitir este programa. E ela perguntou, por que? Meu produtor disse, mas por que? Ela sabia que estava sendo filmada, ela sabia o que estava dizendo. E eu respondi, por que o filho dela nunca vai superar isso. E a desgraça dessa criança, não vale todos os pontos do Ibope. O que é pior para mim? Ter uma baixa no Ibope? Ou saber, que a vida de um garoto foi destruída, por que sua mãe foi ao programa da Oprah, e contou todas as coisas que faz na vida? Você faz a coisa certa, mesmo quando outras pessoas pensam que pode não ser. Muitas vezes, você toma a decisão de fazer a coisa certa, e imediatamente você se depara com uma dúvida, se a coisa era certa, se foi uma decisão certa, você só tem um jeito de saber. Você sempre sabe que a coisa é certa, quando no final, há paz. você é recompensado com paz. A coisa mais importante que eu aprendi em fazer a coisa certa, em fazer escolhas certas, é entender que todos vocês que estão escutando, têm um enorme potencial para o sucesso. E há um preço para o sucesso. Nem sempre as pessoas vão gostar de você. nem sempre as pessoas estarão felizes por você. E se você se cercar com pessoas que não estão acostumadas ao sucesso, elas ficam com medo, porque você está refletindo de volta algo que eles não reconhecem. Mas eles não vão assumir que estão com medo, pois você está refletindo de volta algo que eles não reconhecem. Ao invés disso, eles vão dizer quem ela pensa que é. Isso só acontece quando você está perto de pessoas que não aspiram e nem desejam o melhor para você. Então, meu maior conselho para você, cerque-se de pessoas que vão encher o seu copo, até seu copo transbordar. Então, quando as pessoas disserem que você está tão cheia de si, responda, Yes! Sim, eu estou cheia, eu estou tão cheia que meu copo transborda. E uma vez que seu copo transborda, você não pode gastar sua vida tentando ajudar pessoas pequenas. Você tem que se cercar de pessoas que entendam e tenham a sua grandeza. Essas são as pessoas que podem ficar na mesma empresa que você, para que você não esteja oferecendo o seu melhor para aqueles que são mesquinhos. Entenda, Você não pode mudar ninguém. As maiores escolhas começam e terminam com você. Temos que atualizar todas as questões internas. Com quem eu quero estar no mundo? Como está meu relacionamento com a fonte de energia para tudo que é Deus? Não estou falando de suas crenças, de como você acredita em Deus. Estou falando de sua experiência sobre isso, sobre tudo que é Deus, que é toda a vida que é divina e universal. Estou falando sobre o grande problema que é estar conectado e alinhado com isso. Quando você está sintonizado e repleto disso, sempre que se sentir vazio, você entra em si mesmo e se conecta com a fonte e você entende que todas as coisas são possíveis. Saber disso e escolher fazer a coisa certa em serviço e significância cria um reservatório de serviço para si mesmo, em primeiro lugar, porque você tem que se honrar primeiro, você tem que se dar primeiro. Caso contrário, você não terá nada para dar. Você criará um reservatório para você mesmo, para sua família, sua comunidade e para o mundo. E essas três coisas o levarão a uma vida abençoada. Se você se permitir, isso te levará a uma vida de dons, uma vida recompensadora. Mesmo quando as tempestades chegarem, e elas chegarão, você saberá, isso também vai passar. A tempestade está passando e você não se abala, porque você sabe quem é. Quando você for capaz de agir assim, a graça seguirá você. Graça e glória. E quando as pessoas o virem sendo assim, você os deixará orgulhosos. Passei centenas e centenas de milhares de horas falando com líderes e professores, e não apenas líderes e professores espirituais, mas também com milhares de pessoas que vieram de níveis desfuncionais, que vieram de níveis de dor e sofrimento, que foram desafiadas em sua progressão de tentar ser os melhores seres humanos que poderiam ser, e se permitiram a oportunidade de vir ao nosso show e compartilhar suas histórias. Eu sou aquela que acredita no compartilhamento de histórias. Eu acredito no processo de compartilhamento, porque eu sei que toda a vida fica melhor quando você compartilha. E essas milhares de pessoas que foram convidadas a vir ao programa, que também eram membros da plateia, foram meus melhores professores. Um dos dons que eu tenho desde que eu era uma garotinha crescendo no Mississipi, vivendo numa fazenda com minha avó, é que eu sabia prestar atenção. Eu era uma grande observadora da vida. Eu cresci acreditando com toda certeza que eu era filha de Deus. Todos os domingos, eu sentava na nossa igrejinha no fim da estrada, uma estrada de terra onde minha avó e eu vivíamos, sem água corrente, sem eletricidade, mas a igrejinha ficava perto de nós, e nós podíamos ouvir o canto enquanto me vestia para a escola dominical. Eu sempre me sentava no lado esquerdo da segunda fila, e eu ouvia o pregador pregar sobre o Senhor teu Deus ser um Deus amoroso, ou ele dizia que o Senhor teu Deus é um Deus ciumento, mas o que mais importava para mim era ouvi-lo dizer que eu era filha de Deus, e através de Deus todas as coisas são possíveis. Eu literalmente peguei essas palavras para mim. Eu tive que partir e deixar minha avó. Eles me enviaram para Milwaukee, com minha mãe, que já tinha outros dois filhos. Um dia eu apanhei no parquinho, porque as pessoas perguntavam, quem é seu papai? E eu respondia que era Jesus. Jesus é o meu pai. Às vezes, ele é o meu irmão. Deus é o meu pai. Mas o que eu sei agora é que minha visão de Deus era algo preso dentro de uma caixa, que com o tempo ela foi se expandindo para incluir todas as coisas. Todas, todas, todas. Deus é tudo. Deus é lei. Deus é tudo em todas as coisas. Ele não é apenas aquele cara com a barba branca que fica batendo o martelo como um juiz. Deus, agora que essa visão de Deus se expandiu, eu entendo o quão importante era para aquela pequena garotinha de cor, negra, para quem não havia nenhuma visão de esperança ou possibilidades, saber que eu era filha de Deus. O maior desejo da minha avó, para mim, por ela ter sido empregada e sua mãe antes dela também ter sido empregada, era que eu crescesse e aprendesse a fazer o mesmo. Ela desejava que eu fosse capaz de fazer um bom trabalho. Ela dizia, Minha avó não tem a mínima ideia da vida que eu levo agora. Sim, eu tenho bons brancos que trabalham para mim. Ela simplesmente não entenderia. Ela não entenderia, mas acho que de alguma forma ela deve saber e deve estar no reino espiritual dizendo Senhor, tenha piedade, eu não vi isso. Agora eu entendo o quão importante foi para mim, para o meu sistema de crenças, saber que tinha algo maior que eu, que estava no comando do meu destino, que não era só eu que tinha que sobreviver por mim mesma. Essa crença foi a rocha que me sustentou. Então, minha visão, minha percepção, minha compreensão do que significa ser um cidadão universal, cresceu à medida que eu passei a entender os atos dos apóstolos 17 e 28. Meu versículo bíblico favorito. Diz assim, Pois nele respiramos, nos movemos e existimos. Então, todas as tentativas na minha vida, desde que eu era uma garotinha, para eu estar naquele espaço que eu chamo de Deus, eu literalmente focava na respiração, que é Deus, para permitir que a respiração me respire como Deus. E é por isso que eu consigo administrar a fama, lidar com o sucesso, crescer na graça, crescer na sabedoria e glória que é oferecida por esse espaço, que sei ser Deus. Porque em Deus eu vivo e respiro, eu me movo e respiro, e tenho meu ser em tudo o que faço, e tudo o que sou surge e sai do centro desse espaço. Mesmo quando eu não sabia como chamá-lo, prestei atenção à minha vida, porque eu entendo que minha vida, assim como a sua, Deus está sempre falando. Sempre está falando com você, onde você está, na linguagem, com pessoas, com as circunstâncias e experiências que você pode entender e interpretar, se você estiver disposto a ver que sempre a vida, ou Deus, está falando com você. Eu demorei um pouco para entender isso, mas assim que entendi, passei a prestar atenção em tudo, e uma das razões pelas quais agora posso aceitar o fato de que posso oferecer os encontros de informações e sabedoria, e me chamar de professor espiritual, é que cada pessoa que veio ao meu programa, e eu ouvi dizer que foram 37 mil convidados com quem conversei, muitos deles vieram de disfunções, e muitos deles não pareciam ser professores, mas todos eles tinham algo a dizer, que foi significativo e valioso, que eu poderia usar para me tornar o melhor de mim mesmo. Esse é o nosso trabalho número um, é se tornar melhor que si mesmo. Um dos meus maiores professores foi um homem chamado John Dias. Estávamos fazendo um show chamado Você Sobreviveria? E numa terça-feira, 31 de outubro, em um voo duplo, do ano de 2000, no Singapore Airlines 006, um Boeing 747 de Taipei para Los Angeles decolou com 179 almas. Quatro tripulantes e 79 passageiros morreram naquele voo. Um total de 83 fatalidades. Um tufão atingiu o avião no momento em que ele ia pousar. E o avião caiu na pista errada. O incrível é que John Dias estava naquele avião, e ele, que nunca foi um homem religioso, teve várias e várias indicações que mais se assemelhavam a sussurros que pediam a ele para não embarcar naquele voo. Mas mesmo assim, ele embarcou. Ele conseguiu ser um dos sobreviventes. No programa da Oprah, eu perguntei qual era a explicação que ele tinha para ter sobrevivido, se era porque ele estava na primeira classe, sentado à direita, ao lado da porta de saída. E ele respondeu que sim, pode ter sido a posição que eu estava no avião, e também meu raciocínio rápido, o fato de eu não ter parado de me mover. Então eu perguntei, você não acreditava em algum tipo de intervenção divina? Não, eu não sou religioso e não acreditava em intervenção divina. Mas aconteceu algo inusitado, tão logo houve a explosão. Quando eu comecei a me mover, eu estava quase saindo, olhei para trás. Vi pessoas amarradas em seus assentos, queimando vivas. Parecia o inferno de Dante. E vi uma luz saindo do topo de suas cabeças. Eu acho que posso chamar isso de aura, deixando seus corpos. Eram luzes fracas. Mas aí, eu vi que em minha volta também havia luz. Só que era muito mais forte, muito mais brilhante. Isso me mudou completamente. Mudou o meu tipo de espiritualidade, num sentido que agora acredito de alguma forma, não sei como. Mas a vida continua através dessa luz. e pensei que o brilho e a obscuridade das auras eram como se vive a vida, por assim dizer. Essa foi a experiência que mudou a minha vida. Eu queria viver minha vida. Então, quando eu saí, a minha aura era uma das mais brilhantes. Quando ouvi isso, eu vi que aquele era um momento em que, sabe, a experiência ultrapassa o talk show sobre sobreviventes. Eu sempre soube que quando eu me emociono, pelo menos um milhão de pessoas se emocionam também. Porque meu programa tem 20 milhões de pessoas assistindo ao redor do mundo. Isso significa que alguém também sentiu e ouviu a mesma coisa que eu. Que conexão é essa? Então eu pensei sobre isso, me preparei para falar hoje, sobre como levar uma vida significativa. Porque no final das contas, não é isso que todos nós queremos? Queremos levar uma vida para que, independentemente da transição, as pessoas possam dizer UAU! Isso foi brilhante. Isso foi uma luz brilhante. Antes de tudo, acho que vem de um profundo senso de consciência sobre quem você é e por que está aqui. Vem de estar em contato regularmente com a apreciação e a gratidão sagrada que deve encher cada um de nossos corações, apenas sabendo o privilégio que é estar aqui e ser humano. Feche os olhos por um momento só. Por favor, respire. Apenas feche os olhos e se você colocar o polegar no dedo médio, vamos sentir o pulso de sua energia pessoal enquanto você respira fundo. Três vezes. Comigo. Inale. Enquanto você expira, apenas sinta a energia vibratória do sangue pulsando através do seu corpo, através de você. Inale novamente. Solte. E mais uma vez. Mantenha seus olhos fechados e vamos apenas pensar nesse dia. Esse dia que você foi agraciado para inspirar e expirar milhares de vezes. Nesse dia onde muitas dessas respirações foram dadas como garantidas. Você apenas esperava que a próxima viesse. Mas a verdade é que não há garantias de que a próxima venha hoje. Como você começou o seu dia? Quais eram seus pensamentos esta manhã? Como você se permitiu ter encontros e experiências? Alguns desafios? Um pouco mais de melhoria de vida que você levou adiante em mais um dia de estar aqui no planeta como um ser humano. Vamos apenas pensar nisso depois de tudo que você passou nesse dia sozinho e os muitos dias e anos se passaram como você chegou aqui a esta prestigiosa e estimada universidade. As escolhas que você fez que o trouxeram até hoje abra seu coração e calma a mente para si mesmo diga a única oração que sempre foi necessária Obrigado Obrigado Você ainda está aqui e você tem outra chance nesse dia de fazer o melhor e ser o melhor outra chance de se tornar mais de quem você foi criado e o que você foi criado para cumprir Obrigada Amém Abra seus olhos É assim que começa Esta é a base para o significado e propósito em sua vida É trazer-se de volta a sua respiração Obrigado por assistir até aqui Agradecimentos Amém.